Foi demolido neste domingo a parte restante de um prédio de 12 andares em Miami, nos Estados Unidos. A demolição foi feita com uma explosão controlada antes da chegada da tempestade Elza, a Flórida. A busca de vítimas tinha sido suspensa no sábado para preparar a demolição. 24 pessoas morreram com a queda do prédio no dia 24 de junho. 121 pessoas permanecem desaparecidas. Com o prédio agora todo demolido, autoridades esperam que as buscas ganhem um novo ritmo e novas vítimas sejam encontradas com mais facilidade. Então essa é a expectativa, a partir da demolição do que sobrou da estrutura, que as vítimas sejam encontradas. Infelizmente uma tragédia essa que aconteceu nos Estados Unidos. Ainda o medo das autoridades era que se o prédio, o que sobrou do prédio não fosse demolido, que a chegada da tempestade pudesse derrubar o prédio para o lado errado. Atingindo inclusive outros imóveis ou uma região onde ainda possa ser encontrado alguém com vida a partir desse acidente.